Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Mais uma madrugada de oração se inicia, e se inicia debaixo das promessas de Deus, se inicia debaixo das promessas do Pai. Se você chegou nessa oração crendo na sua vitória, fique comigo até o final, que Deus vai garantir a sua vitória, Deus vai garantir o seu milagre. Faça essa oração até o final com fé, determinado, determinada, que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero dizer pra você que não importa o momento que você está passando, não importa o momento que você está vivendo, mas depois dessa oração, Deus vai fazer grandes coisas por você. Depois dessa oração na madrugada, Deus vai entregar uma vitória nas suas mãos. A oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. Talvez você está achando que Deus não está te ouvindo. Talvez você está achando que Deus não está te escutando. Por quê? Porque está demorando. Muitas das vezes parece que está demorando. Até parece que está demorando, mas não está. Sabe por causa de quê? Porque existe um tempo pra tudo debaixo do céu. Deus sabe o momento certo de abençoar você. Deus sabe o momento certo de entregar a vitória nas suas mãos. Deus pode ter certeza que no momento exato, Deus vai entregar a vitória nas suas mãos. Deus vai entregar o seu milagre. Eu quero dizer pra você, deixe seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que eu vou estar clamando ao Senhor, eu vou estar orando a Deus e Deus vai estar entregando a sua vitória. Deus vai estar entregando o seu milagre. Deus vai estar entregando aquele milagre que você tanto almeja. Talvez seja uma porta aberta. Talvez seja uma cura. Talvez seja uma transformação dentro da sua casa. Deus vai estar fazendo por você. Porque só é Ele que pode nos abençoar. E antes de estarmos orando, eu quero deixar a palavra de Deus para o seu coração. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo de Ante. Perguntou-lhes. Quantos pães tendes? E disseram, sete. Ordenou que a multidão se assentasse no chão. Tomando sete pão, tendo dado graça, partiu. E os deu aos seus discípulos para que pusesse diante deles. E puseram diante da multidão. Tinha também um pouco de peixinhos. Tendo dado graça, ordenou que também pusesse diante. E comeram, saciaram-se. De pedaço que sobrejaram, levantaram sete cestos. O que comeram era quase quatro mil. E despedi-los. Olha, eu quero dizer para você. Que Deus não despede ninguém sem a sua vitória. Deus não despede ninguém sem dar a solução para o seu problema. Ou seja, o problema dessas pessoas que estavam aqui seguindo Jesus. O que estava acontecendo com eles é que eles tinham quase três dias. Mais de três dias sem se alimentar. Imagino eu que estava com uma fome muito grande. E Jesus conhecia, sabia de tudo. Então o problema aqui, nesse momento aqui, era a fome que eles estavam tendo. Eles estavam com fome. E isso era um problema. Mas quando nós estamos trilhando o caminho de Jesus, Jesus garante o milagre. Eu quero dizer para você que não importa o problema que você está passando. Não importa o problema que você está enfrentando. Deus jamais vai despedir você sem a solução do seu problema. Ei, porque Deus, Jesus tem a solução para todos os problemas. Jesus tem a solução para todos os problemas. Se seja enfermidade, que seja porta fechada, que seja desavença na família, que seja contenda dentro do lar. Ei, eu quero dizer para você que Jesus, ele é resolvedor de problema. Aquilo que é impossível para mim e para você é possível para ele. Continua tendo fé, continua acreditando que Deus vai fazer uma coisa muito grande na sua vida. Eu posso ver milagre na sua vida chegando. Eu posso ver bênção do Senhor chegando na sua casa. Ei, você é uma pessoa abençoada. Abençoado por Deus. Pode ter certeza que Deus já ouviu sua oração. Deus já ouviu o seu clamor. E Ele vai responder a sua oração com fogo. Ele vai responder a sua oração com fogo. Vamos estar orando. Mas antes de nós estarmos orando, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tem um monte de pessoas que acompanham a oração da madrugada aqui no canal no YouTube, mas não estão inscritos no canal. Essas orações vão abençoar a sua vida, vão abençoar a sua casa, vão mudar o cativeiro que você está vivendo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos que vão ser postados aqui. E já deixa aquele like para ajudar aqui o canal. Vamos estar orando. Amantíssimo Deus é eterno, Pai. Na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesse momento, ó Pai, para glorificar e exaltar o Seu nome, ó Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, todo poderoso. O Senhor, meu Pai, é um Deus que tem a solução para nossos problemas, Senhor. Pai, muitas das vezes, ó Pai, a luta é travada, meu Pai. Muitas das vezes, a adversidade é grande, ó Pai. Nós pensamos, ó Pai, que não vamos conseguir, Senhor, porque a luta é travada. Senhor, tem de misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Nos fortalece, nos reveste nossas forças, ó Pai. Nos dê ânimo, meu Pai, para cada dia, ó Pai, amado. Lutar, meu Pai, contra esse gigante, ó Pai. Todos os dias nós matamos, ó Pai, um gigante. Todos os dias nós enfrentamos o gigante, ó Pai. Talvez, ó Pai, amado, o gigante que essa pessoa tem enfrentado é a depressão, Senhor. Talvez o gigante que essa pessoa tem enfrentado, ó Pai, é o desemprego, ó Pai. Talvez o gigante que essa pessoa tem enfrentado, ó Pai, amado, é a contena, lendo-se lá, Senhor. Dentro do lado dessa pessoa, meu Pai. Senhor, tem de compaixão de nossas vidas, meu Pai. Pai, todas as pessoas, ó Pai, têm enfrentado uma batalha travada, ó Pai, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus resolvedor de problemas. O Senhor é um Deus que soluciona, ó Pai, os nossos problemas, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Assim como Davi, ó Pai, enfrentou aquele gigante, ó Pai, e lançou aquele gigante por terra. O Senhor, meu Pai, amado, tem o poder, ó Pai, de derrubar, meu Pai, todos os dias, um gigante em nossas frentes, ó Pai. Que levanta contra nossas vidas, ó Pai, para querer nos parar, Senhor. É o Senhor que nos capacita, ó Pai. É o Senhor que nos prepara, Senhor. Pai, porque nós mesmos não temos força, ó Pai, para enfrentar, meu Pai, esse gigante. Se o Senhor não nos capacitar. Mas eu creio, ó Pai, que depois dessa oração, nós saímos capacitados, nós saímos revestidos, Pai. Abençoe essas pessoas, ó Pai, que estão no leito de hospital, Senhor. Essas pessoas, ó Pai, que estão sofrendo com alguma enfermidade, Senhor. Essas pessoas que estão sofrendo, ó Pai, com algum mal, Senhor. Talvez o médico já desenganou essa pessoa, ó Pai. Talvez o médico já falou que não tem mais jeito, Senhor. Talvez o médico já falou, ó Pai, que não tem mais solução. Mas é o Senhor, meu Pai, que dá a última palavra. É o Senhor, ó Pai, que confirma a Tua vitória. É o Senhor, meu Pai, que faz, ó Pai. É o Senhor que opera, Pai. Abre portas nas nossas frentes, ó Pai. Abre porta para nós passar, Senhor. Abre porta para essa mulher, para esse homem, Senhor. Pai, descancar a porta para essa pessoa, ó Pai. Senhor, a porta para essa pessoa talvez esteja fechada, ó Pai. Talvez a porta, meu Pai, mas esteja trancada, Senhor. Mas o Senhor é um Deus, ó Pai, que abre porta onde não tem, ó Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, que abre porta, meu Pai amado, para o Teu filho, para a Tua filha passar, Senhor. Essa pessoa está Te clamando, ó Pai. Essa pessoa, ó Pai, podia estar dormindo nesse momento, ó Pai. Mas ela está, meu Pai, fazendo essa oração com fé, Senhor. Essa pessoa, ó Pai, podia estar fazendo outra coisa, mas ela tirou esse momento, ó Pai, para falar com o Senhor, ó Pai. Para ouvir essa oração, Pai, é porque ela está crendo no milagre, Senhor. É porque ela está crendo na vitória. É porque ela está crendo no Senhor, ó Pai. Porque é só o Senhor, meu Pai, que pode entregar em nossas mãos, ó Pai, a nossa vitória, Pai. Nós somos tão pequenos, ó Pai. Nós somos tão falos, Senhor. Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus de providência. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus de provisão. O Senhor, meu Pai, é um Deus que realiza sonhos. O Senhor, meu Pai, é um Deus que opera. Pai, confirma a Tua vitória. Confirma o Teu milagre. Confirma a Tua bênção. Meu Deus e Pai, nós estamos com a nossa fé ativa, Senhor. Nós estamos com a nossa fé depositada no Senhor, ó Pai. Porque só o Senhor, ó Pai, que é um Deus, ó Pai, que vive e que reina para sempre. Só o Senhor, ó Pai, que pode fazer pelas nossas vidas. O Senhor é um Deus de eternidade e eternidade, Pai. Quantas pessoas nesse momento estão nos presídios, ó Pai amado. Senhor, abençoe essas pessoas de livramento, ó Pai. Talvez, ó Pai amado, o Pai dessa pessoa que está lá, meu Pai, no presídio, ó Pai, está ouvindo essa oração. Talvez, ó Pai, seja a mãe, o irmão, meu Pai, algum ente dessa pessoa, ó Pai. Está clamando pela essa pessoa, ó Pai. Senhor, tende misericórdia, meu Pai, visita essas pessoas de livramento, ó Pai. Visita essa pessoa lá dentro da cela, meu Pai, daquela cela, meu Pai. Senhor, muda a história dessa pessoa, meu Pai. Entra com a libertação total nessa vida, ó Pai. Entra com a libertação total, ó Pai, na vida dessa pessoa, Senhor. Porque só o Senhor que pode libertar um homem, ó Pai. Só o Senhor que pode libertar a mulher, meu Deus. Só o Senhor que pode fazer, ó Pai. Só o Senhor, ó Pai, que pode libertar, ó Pai. Entra com a libertação por completa, Senhor. Vai quebrando todas as amarras, Senhor. Vai repreendendo todas as algemas, ó Pai. Vai quebrando toda a inveja, ó Pai. Toda a maldição legitária, meu Pai. Lança pro terra, ó Pai. Todo o mal, toda a enfermidade que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Toda a porta trancada que nesse momento vai destrancando em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Que todas as portas descancaram na frente dessa pessoa, ó Senhor. Que todas as portas descancaram, ó Pai. Na frente desse homem, na frente dessa mulher. Porque o Senhor, meu Pai, é um Deus de provisão. O Senhor, meu Pai, é um Deus de resposta. O Senhor, meu Pai, é um Deus que não falha. O Senhor, meu Pai, é um Deus de todas as coisas. Que o Senhor, ó Pai, criou os céus. Criou a terra e criou o mar, meu Pai. Senhor, eu te glorifico e te exalto. Por cada vida, ó Pai, que está ouvindo essa oração, ó Pai. Se está ouvindo, é porque crê no Senhor, Senhor. É porque crê em Ti, meu Pai. Pai, se não for a Tua presença, nós somos nada, Senhor. Se não for a Tua glória, ó Pai, o Teu poder em nossas vidas, ó Pai. Nós não conseguimos. Mas o Senhor, ó Pai, que nos mantém de pé. O Senhor que nos mantém, ó Pai amado. Todos os dias, ó Pai, que segura pelas nossas mãos, ó Pai. E garante a nossa vitória, ó Pai. Garante a nossa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você está abençoado por Deus. Deus vai garantir a sua vitória. Descanse no Senhor. Se você quiser receber mais oração, clique aqui nos cards aqui em cima. Que tem mais oração para a sua vida. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai operar na sua casa. Depois dessa oração, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Porque Deus já ouviu o nosso clamor. Deus já ouviu a nossa oração. E compartilha a sua oração com alguém. Envia para alguém. Compartilha nas suas redes sociais. Para abençoar a vida de outra pessoa. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.